hoje eu não vou começar a ler os loucas novos cinco minutos antes de terminar, vai dar tudo certo estou fortalecendo aqui minha intenção pronto estamos ao vivo no Youtube também vocês veem direito minha tela? não sei se está pequenininha se não muda, vamos aqui sejam todos bem-vindos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, canal do Vida Veda no Youtube, meu nome é Mateus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtangarudayam Sutrasthana, capítulo 7 o Anarakshadyayam o capítulo de proteção dos alimentos a gente está aqui no esloca número 47 esloca número 47 e eu não sei se a gente vai conseguir avançar muito hoje mas vamos ver mas vamos ver eu tenho uma reunião depois daqui tenho que comer ainda essa minha passada pelo Brasil ela está animada então vamos ver até onde a gente consegue ir acho que uns esloquinhos a gente consegue fazer uns esloquinhos com certeza então na nossa leitura da semana passada a gente estava falando sobre o vírus da rara a gente começou a falar sobre o vírus da rara já faz um tempinho e a gente não parou ainda e aí ele estava explicando sobre o tratamento do vírus da rara então a gente terminou falando sobre como você deveria abordar um paciente que está intoxicado com o vírus da rara então ele falou que você deveria fazer terapias de Shamanantikitsa e Shodanantikitsa com as propriedades opostas à natureza específica do desequilíbrio da pessoa a gente vê o desequilíbrio muitas vezes baseado na manifestação dos doshas e tal e falamos sobre o uso de drogas e tal da mesma natureza inclusive do dosha que está agravado para você a paz igual ao dosha então para você deixar o corpo perfeito ele falou Shari-ra-siab-hi-samskrut-hi você deixar o corpo samskruta o corpo vai estar bem bonitinho bem organizadinho e a coisa mais importante de todas eu acho que eu quero repetir isso aqui agora esloca número 45 a gente já está no 47 mas quero voltar no 45 um pouquinho porque não custa nada vocês tiveram aí uma semanita para memorizar esse esloca 45 é a segunda metade dele a primeira metade do 46 ele é muito importante e ele diz o seguinte eu vou só para fixar então o virudham é isso aqui o que é o virudham então quando o dosha ele é agravado mas ele não se move ele não sai ele não é eliminado isso aí é virudham isso aí é um viruda então esse conceito ele não pode sair da cabeça de vocês porque ele dá a base para você não cometer nenhum erro de conceito quando você está abordando viruda a pessoa comeu um negócio agravou os doshas e ela vomitou teve lá uma um problema desses de intoxicação alimentar que ela teve um monte de diarreia teve um monte de vômito isso aí não é o efeito natural que um viruda gera no corpo então é só para ir afinando a percepção a gente ainda está no capítulo 7 temos ainda 113 capítulos pela frente só no hashtag do daima então ainda tem um pouquinho de leitura para a gente fazer né mas é importante que isso aqui sedimente bem na cabeça de vocês tá e aí hoje a gente vai continuar a nossa leitura e a gente está aqui na semana passada falando do Samus Kruterri acabamos ali né então paramos no 47 é isso mesmo então o Jloka número 47 esse cara aqui ele diz o seguinte isso aqui parece que está mal tá certo virudhya pi napidhaya satmya malpam chabhojanam então ele vai começar a falar né para você sobre perspectivas né dos alimentos né que a gente falou que são incompatíveis que agravam os doshas e não saem do corpo mas não é todo mundo que passa mal né nessa hora o provavelmente o discípulo lá o aluno levantou a mão e falou olha de guru você me desculpa mas eu canso de comer feijão com rabanete e coalhada e eu não sinto nada né é natural vocês com certeza passaram por isso nessa leitura né bom eu como a gente vai lendo aos pouquinhos vocês passam por uns momentos de susto né rebeldia os cinco estágios da Kubler-Rosa vocês passam aqui né nos Samhitas então o pessoal fica revoltado aí depois aceita aí me manda mensagem mas eu não acredito que o rabanete e aí eu tenho que lembrar não sou eu que falei nada disso por mim pode comer rabanete mas eu acho sangue do daio e aí o aluno também né levantou a mão e falou olha guru ou sei lá né quem ou puro navasso eu cansei de comer como rabanete todo santo dia nunca me deu nada entendeu que é o que vocês vão ouvir lá nos instagrams da vida né quando eu falar isso aí é um viruda rara é que misto quente é viruda rara aí a pessoa fala desculpa Matheus olha pão puma com presunto queijo todo dia na chapa ainda passo manteiga fora do pão pra ficar douradinho quem nunca fez isso eu amava misto quente passava manteiga do lado de fora do pão e botava motostex aí ele fica dourado crocante maravilhoso puro viruda viruda com viruda com viruda em cima com viruda embaixo no viruda né e aí eu levantaria a mão falaria isso aí não me afeta minha digestão é maravilhosa nunca passei mal comendo misto quente a minha amiga na verdade que é vegetariana que come salada vive doente então assim né no fundo o problema é seu guru não é meu e aí o guru fala e aí qual é a resposta do guru essa daqui viayama snigda diptagni vayaha sthabhala shalinam virudhyapi nampidaye satmya alpamcha bhujanam então tem umas pessoas que são meio que exceção digamos assim que você tem que levar em consideração e ele vai começar a trabalhar isso nos próximos eslokas também e ele fala né primeiro de tudo viayama viayama é o que? é atividade física viayama atividade física snigda alimentos gordurosos viayama atividade física snigda alimentos gordurosos diptagni vayaha as pessoas que tem diptagni o diptagni é um agni o fogo dipta forte o diptagni também a gente traduz isso como um fogo que está em inglês a gente chamaria isso de blazing né o fogo está enlouquecido está pegando fogo é um fogo muito forte diptagni vayaha vayaha é a pessoa que já está na fase adulta da vida vayas está na verdade vayaha está eu não consigo marcar isso aqui que ele não me deu aqui consegui vayaha é a idade né da pessoa vayas é a idade vayaha é a conjugação né da idade quando a pessoa é muito velha às vezes a gente fala vayaha mas normalmente quando você usa a palavra vayaha e vayasta é quando a pessoa ela é de idade né a gente não fala isso em português um pouco também a pessoa é de menor pelo menos no Rio de Janeiro a gente fala a pessoa é de menor ou a pessoa é de idade está na idade isso aqui é um adulto bala bala a pessoa é forte bala shalinam shalin significa que a pessoa é dotada de então bala shalinam é uma pessoa que é dotada de força bala shalinam uma pessoa que é forte uma pessoa que é dotada de força de disposição por exemplo a pessoa faz atividade física faz ela come snigda ela é muito acostumada com gordura é ela tem o agne muito forte tem ela é uma pessoa na fase adulta da vida vai estar é ela é uma pessoa que é bala shalinam ela é muito ela tem uma força física muito interessante tem ah então virodhya virodhi api virodha api na pidayai então você tem que prestar atenção porque essa pessoa virodha né o virudha é a antítese né aquele bloqueio que eu já combinei com vocês na pidayai pidayai significa dor né dor doença dor doença mal estar né a gente chama de ama a gente chama de viadri ele tá usando a palavra pidayai pidayai né o nome dessa dessa parada desse negócio aí essa pessoa aí na pidayai ela não sente dor ela não fica doente ela não fica doente também porque satmya alpantcha bhodjanam satmya esse é o contexto conceito mais importante da aulinha de hoje satmya satmyam alpam chak bhodjanam e ela também não fica doente se alpam se ela come pouco então rabanete é o pior crime da humanidade mas se você comer um pouquinho de rabanete não tem tanto problema e satmya satmya é uma palavra que significa assim algo que é saudável pra você tecnicamente tá mas o que ele tá chamando de satmya aqui a gente tem um termo mais técnico que a gente chama de oka satmya né oka satmya significa aquilo que é saudável pra você de tanto que você faz quer dizer você tá tão acostumado que não faz mal pelo contrário você tá tão acostumado com um negócio que é ruim que não só ele não te faz mal e que se você tirar você tá ferrado também eu contei a história pra vocês da minha tia já da minha dinda que ela toma dois litros de coca cola todo dia há 40 anos aquilo ali pra ela é oka satmya não faz tão mal pra ela quanto faria pra mim eu não tomo coca cola nem sei há quanto tempo mais nem lembro inclusive tava passando ontem na rua vendo a galera comendo um PF né eu já eu não moro no Brasil há muito tempo e eu lembro de uma época quando eu tinha o que 18, 19 anos que eu comecei a trabalhar no colégio e eu comia uns PFs né e o PF na época eu não era eu era um vegetariano meio bizarro às vezes comia peixe às vezes comia uns negócios e aí era aquele PF era arroz, feijão batata frita e um negócio né um bicho qualquer morto ali e a gente pedia uma garrafona de coca cola eu tive um flashback quando eu tava andando na rua aqui aqui em Pinheiros eu falei velho eu fazia isso tipo eu lembro de sentar com a garrafinha de coca cola e era o que dava pra pagar custava sei lá tipo 7 reais pra comer um PF naquela época hoje deve ser tipo 89 nem sei mais o Brasil tá insano né é sátmia então é alguma coisa que é saudável pra você mas nesse contexto aqui é uma coisa que ela é saudável pra você de tanto que você tá acostumado a fazer você nasceu numa família mineira todo mundo come pão de queijo todo mundo come leite condensado todo mundo come doce de leite todo mundo come muitos lácteos né é e aí você acostuma com aquele negócio não significa que ele não faz mal pra você talvez se você nunca tivesse feito o seu corpo a sua saúde teria desenvolvido melhor mas você acostumou de tal maneira que você nem sente nada qual é um problema muito fundamental da saúde é que a saúde muitas vezes ela acompanha sensibilidade ela é acompanhada de sensibilidade então o que eu costumo dizer pros meus pacientes se você pega um balde de esgoto e você derrama três gotas de urina dentro do balde de esgoto continua sendo esgoto não muda nada agora pega um balde de água pura pura dessas de beber da fonte natural e tal pinga três gotas de urina você bebe aquela água já não bebe mais então se você tem um balde de água suja e você bota três gotas de qualquer coisa não faz tanta diferença agora se a água tá limpinha você polui ela muito fácil e o corpo saudável ele tem essa tendência a ser mais sensível mesmo a pessoa começa a meditar aí os barulhos da cidade de São Paulo começam a incomodar a pessoa é natural eu lembro quando eu voltei do meu primeiro Vipassana eu tinha 18 anos eu fiquei uma semana meio mal quando eu voltei porque eu ouvia tudo tudo carro passava o carro buzinava a moto e aquilo me perturbava não era gostoso sabe eu não tava conseguindo só observar parece que o mundo inteiro era barulho o tempo inteiro depois de uma semana eu voltei a acostumar a gente acostuma com barulho a gente acostuma com rede de wi-fi não é que essa parada não faz mal se eu abrir aqui a rede de wi-fi agora aqui no meu computador tem umas 45 redes de wi-fi quer dizer que tem uma porrada de campo eletromagnético me rodeando aqui agora eu sinto alguma coisa tô até ok mas se você pegar um ser humano que mora lá no interior do Nepal e botar ele no meio de São Paulo a sensação é muito louca no primeiro momento então se você tá morando em São Paulo de repente você já não sente mais tanto né então o conceito de satme é especificamente de okasatmia ele fala sobre o poder do costume na percepção da pessoa porque essa pessoa que é acostumada ela na pidaya na pidaya é muito lindo ele usar a palavra pidaya a palavra pidaya significa dor ele não usou a palavra viadi ele não usou a palavra roga ele usou a palavra pidaya pidaya significa a pessoa não sofre não é que ela tá saudável na pidaya não significa que a pessoa tá bombando que ela tá plena que ela tá perfeita significa que ela não tá sentindo dor ela não tá sentindo incômodo né por que que ela não sente incômodo primeiro satmyam porque ela é acostumada com aquela coisa segundo alpancha porque ela tá comendo alpancha brojanam porque ela brojanam significa comer ela tá comendo pequenas quantidades daquele alimento que não é bom ou ela é acostumada a fazer atividade física ela é acostumada a comer comidas snigda ela é acostumada ela tem um agne muito forte ela tá na unidade já adulta e ela tem uma força física considerável então se ela tem essas características todas aí que você tá vendo esse virudia api na pidaya ele não faz a pessoa sofrer o viruda ele passa batido pelo aquele ser humano e aí o ser humano esse é o ser humano que chega pra você na clínica e fala assim eu não sinto nada ou você bota a pessoa pra meditar e a pessoa fala minha mente tá silenciosa isso é batata iniciante de meditação é sempre assim senta e observa sua mente aí a pessoa no final fala cara observei mas não tem nada minha mente não fala nada aí você fala beleza então mais um dia 30 dias alguma hora 4 dias 10 dias 15 dias 30 dias a pessoa faz tipo Mateus minha mente enlouqueceu quando eu comecei a meditar eu não posso sentar pra meditar porque a minha mente pira a pessoa acha que ela tá ok o dia inteiro e quando ela senta pra meditar a mente pira tem um pouquinho de verdade nisso a mente dá uma pirada extra mas não adianta quando você diminui o volume das coisas você não tem aquela máquina de ruído tá ligado aquele negócio você desliga o ventilador ou desliga o ar-condicionado você escuta o barulho da rua fica mais difícil de dormir quando você tem aquele barulho constante o tímpano ele dá aquela relaxadinha e aí você nem ouve nada que tá acontecendo isso eu posso estar 36 a gente tem 18 exemplos tá bom já né então isso aqui tudo é o fator de satome e a yoka satome é o costume que a pessoa vai desenvolvendo e aí aquela coisa que deveria ser ruim não eu penso 38 exemplos na minha cabeça eu fico me segurando pra não dar mas vocês entenderam né relacionamento abusivo é assim o sapo na água morna é assim tudo basicamente é assim então se você tiver uma força física muito grande e se você tiver um costume e você comer pouca quantidade você não vai sofrer você não vai sentir dor esse é o conceito de okasatmya tá vamos adiante esloca número 48 tá esloca número 48 então ele diz o seguinte caramba esse aqui é trava-língua geral maravilha então ele tá falando pade pade pada padena o que que significa primeiro a palavra pada né pada significa um quarto de alguma coisa quando a gente tem um esloca por exemplo esse esloca aqui eu vou usar ele como exemplo a gente tem um esloca inteiro o esloca pode ser dividido em duas metades isso aqui é uma metade de um esloca isso aqui é outra metade de um esloca e o esloca pode ser dividido em padas né pada é um quarto do esloca quando eu canto o esloca eu canto isso aqui é um pada acabou aqui aí eu canto isso aqui é outro pada é um quarto do esloca isso aqui é outro pada esse aqui é outro pada beleza então pada a palavra também significa uma palavra uma palavra completa conjugada também é um pada mas aqui por efeito disso aqui ele está dizendo um quarto o que que significa isso na prática um quarto é um pedaço um pedacinho padena apatiam patia é quando a coisa é saudável apatia é quando a coisa é insalubre apatia patia patiam abjastam patiam abjastam então patia é alguma coisa que é saudável pra você abjasta é uma coisa que é usada frequentemente então a palavra abjasta abjasta não vai dar pra eu separar ela aqui tá é patiam esse m ele tem mholland mais um e aí aqui tem a palavra abjasta abjasta significa algo usado de maneira frequente de pouquinho em pouquinho de pedaço em pedaço um quarto de cada vez digamos assim va tiadjet tiadjet é aquilo que é proibido que você não deveria usar tô traduzindo primeiro depois eu explico o sentido disso pra você nixê veta nixê va significa praticar alguma coisa nixê va nixê veta nixê va é a raizinha é quando você pratica alguma coisa hitam uma coisa que é saudável uma coisa que é hitam é uma coisa que é saudável tô botando o nome do Dave Nagar porque faltou aqui o bing tadwat ekam tadwat ekam dui triantarikrutam então tem várias palavras aqui então a primeira tadwat a gente já viu a palavra tadwat milhões de vezes ekam um dui dois tria três antarikrutam 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 vem de anta que significa next close próximo perto de alguma coisa kruta é fazer alguma coisa antarikruta ou antarakruta é quando você faz alguma coisa junto ou quando você bota alguma coisa dentro de outra coisa antarakruta então é você colocar você fazer alguma coisa junto com outras coisas então agora eu vou explicar o que ele está querendo dizer então primeiro padena apatyam abyasta então quando você faz coisas que são abyasta frequentemente você faz uma coisa que é apatyam que não é saudável você a gente já viu ali em cima que você fica acostumada aquilo vira um okasatminha você fica acostumada com aquele negócio quando você tem o costume dessa coisa padena vatya jit você precisa tirar as coisas devagar você precisa mexer nessas coisas devagarzinho então praticar alguma coisa que é ritam que é saudável você tem que introduzir a coisa que é saudável em um dois ou três é isso que ele está literalmente falando uma coisa que é ritam que é saudável que quer ser praticada ela tem que ser introduzida em um dois ou três um dois ou três o que momentos dias semanas o que ele quer dizer esse esloca é bem difícil de ler ele é um esloca bem poesia enrolado pra caramba não fica muito claro onde é que está o sujeito o verbo a gente sabe mas o que está conjugado com o que é um esloca enrolado mas o que ele quer dizer ele quer dizer que quando você tem um hábito ruim que ele é muito contínuo ou quando você quer introduzir um hábito novo que é saudável você deveria fazer isso devagar resumindo é isso você não tira um hábito que está enraizado da pessoa que ela está acostumada rápido e você também não coloca um hábito novo rápido ele não diz por que ele não diz por que você não deveria fazer isso mas ele diz que você não deveria fazer isso ele não explica exatamente o por que mas ele diz bem claro não faz não faz porque vai dar problema tá então e lua não estou conseguindo mutar você você está tipo highlander aqui não sei porque o meu o meu zoom não está me dando poder sobre o microfone da lua deixa eu enable desculpa gente estou tomando uma surra do zoom aqui durante um segundinho porque ele está bugado mesmo pronto pelo menos agora eu acho que eu consigo controlar isso aqui tá maravilha então é isso vai fazer um hábito novo começa devagar vai eita estou no esloque errado vai fazer um hábito novo começa devagar vai parar um hábito enraizado para devagar então é o que a gente costuma falar muito já tipo você precisa de 28 dias para criar um hábito não tem esse negócio eu quando peço para um paciente mudar coisas na vida eu não peço para ele tirar nada da noite para o dia e a gente vê isso muito quanto mais enraizado a identidade e o vício pior pega um paciente que está acostumado a tomar coca-cola como a minha agenda que eu falei ou que está acostumado a tomar café tira o café da noite para o dia vocês que não são diária médica sabem a pessoa tem dor de cabeça fica tremendo não consegue dormir direito passar mal eu tenho uma paciente que tem uma sensibilidade tão forte em termos de digestão que ela depois que eu tirei os lácteos dela e eu pedi para reduzir devagar ela ficou um mês vomitando e com diarreia eu nunca tinha visto nada igual na minha vida o corpo dela reagiu de maneira tão brutal que ela demorou um mês para parar de passar mal por causa da ausência dos lácteos foi a única coisa que a gente mexeu tiramos os lácteos ela passava ficava mal mal e ela falou cara isso aqui é muito bizarro vou encarar e ela encarou e depois de um mês o corpo começou a estabilizar quem é que aguenta um negócio desse a maioria não aguenta começa a passar mal e fala não Deus me livre só que aí você está criando um vício para a pessoa o oca satmia a coisa que você está acostumado que não te faz mal não significa que ela é saudável só significa que você está tão acostumado que ela não te faz mal então tome cuidado porque esse é um argumento que todo mundo que trabalha com clínica encontra algum dia na vida é o ser humano que fala não imagina se eu parar isso é que eu fico fraco tem um amigo por exemplo um amigão que não é meu paciente nem nada mas é isso o cara fala ele não consegue comer uma refeição sem carne uma a gente fala vamos jantar então só que é um vegano ele não vai ele fala não imagina aí eu fui na casa dele outro dia sem sacanagem um moleque tem 35 anos de idade ele tem um tupperware uns dois palmos de tupperware só de remédio são uns 20 e tantos remédios que ele toma e ele dorme com aqueles respiradores vocês sabem como é porque ele tem apneia noturna o maluco está todo zoado e você fala você vê ele tem um vício muito grande não consegue tipo uma refeição sem pô cara bota uma lentilha um hummus e tal não cara não dá eu fico até tremendo de fraqueza loucura né uma refeição então é isso aí seres humanos sejam bem-vindos beleza falamos falamos então vamos pro esloca número 49 e o esloca número 49 ele diz o seguinte apatiam api hitiaktam xilitam patiam evavá satmya satmya vicaraya jaya tesha sanyetha então de novo vamos continuar é a mesma brincadeira a gente está falando sobre os alimentos que são insalubres salubres e o que você está acostumada não está o que você faz quando a pessoa está acostumada uma coisa que faz bem uma coisa que não faz bem uma palavra significa você abandonar alguma coisa então significa abandonar alguma coisa xilitam vem da palavra xilita xilita significa praticar alguma coisa exercitar alguma coisa patiam evavá patiam evavá vá então se você faz uma coisa que não é que não é saudável que é insalubre e você está querendo abandonar essa coisa ou se você está querendo praticar uma coisa que é saudável das duas maneiras das duas formas fazendo uma coisa que você pegando uma coisa que você quer tirar da sua vida ou praticar uma coisa que você quer colocar na sua vida então descontinuar abrir mão fazer um detox sei lá de uma coisa que você não quer ou fazer coisas que você quer satmya calma aí vamos aqui satmya asatmya eita ferro não estou conseguindo mexer satmya asatmya com costume ou sem costume vikara a palavra vikara significa doença as doenças então vikara é uma doença é um problema é um desequilíbrio jayate jayate vem de jay que significa conquistar ou vencer ou ganhar alguma coisa sahasá aniatá aniatá a gente já viu várias vezes é quando você está falando do contrário de alguma coisa e sahasá significa alguma coisa que é forçada que é súbita que é precipitada essa palavra aqui sahasá aniatá sahasá significa precipitado feito de forma veloz aniatá normalmente é o contrário também é verdade então ele vai pegar tudo isso que a gente falou aqui e ele vai dizer e o contrário também e vice-versa seria assim e vice-versa então o que esse esloka está dizendo quando você para de comer coisas que são insalubres ou quando você usa coisas saudáveis de maneira muito súbita sátmya a sátmya vikaraya elas se tornam esses hábitos se tornam doenças de sátmya e a sátmya 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 vikara é uma doença que você estava muito acostumado com alguma coisa e aí quando você tira essa coisa que está acostumado de maneira súbita essa raça ela vira uma doença ela gera um problema de desequilíbrio e a mesma coisa quando você você pode gerar uma sátmya vikara uma doença de sátmya significa que é uma doença de falta de costume você colocou alguma coisa nova ali mesmo ela sendo saudável mesmo ela sendo saudável se a pessoa não está acostumada ela pode virar uma sátmya vikara mesmo com alimento saudável olha que interessante para vocês isso aqui a ideia de que você pergunta isso aqui é saudável isso aqui não é saudável eu fico com a resposta de sempre depende depende do que depende de um monte de coisa agora vocês estão vendo cada vez mais brócolis é saudável depende se a pessoa nunca comeu brócolis na vida e você bota um brócolis ali pode ser ruim porque ela não está acostumada gera uma sátmya vikara eu não falo muito sobre essas coisas porque aí o nível de complexidade é muito bizarro mas a real é essa até um alimento saudável entre aspas em todos os guias alimentares das populações aí mundiais se você dá ele para uma pessoa que não tem costume em comer aquilo já é uma sátmya vikara é falta de hábito a pessoa não está acostumada com aquele negócio você tem comidas saudáveis na Índia se chega na Índia você passa mal aí essa é a hora da galera que a galera do microbioma pira porque isso aqui tem tudo a ver com o fato de você não estar acostumado com o negócio aquilo ali você tem umas bactérias ali que você não tem então você vai chegar na Índia você vai ter umas diarreias não é porque você está comendo uma coisa que é suja insalubre é porque você tem um repovoamento do seu corpo por seres que não moravam ali antes cada lugar que eu viajo eu viajo bastante o meu corpo muda tem lugar que eu tenho caspa é muito louco tem lugar que eu chego Rio de Janeiro é batata eu chego no Rio de Janeiro começo a tomar banho naquela água de piscina que é um cloro que sai da pia às vezes é cloro às vezes é só cloriformes fecais dependendo do dia ali fica uma coisa melhor ou pior mas o meu corpo ele não gosta eu fico com brotueja eu fico todo zoado na pele e aí até eu entender até o meu corpo acostumar de novo e tal é uma ladeira então se você não está acostumado com alguma coisa a aclimatação biológica mesmo é um fenômeno que já estava previsto aqui ele estava dizendo isso para você e o que é bonitinho é que ele fala então não é que o apatia é ruim e você vai parar e você precisa de um tempo para parar o que é ruim é o que é bom você também precisa de um tempo para fazer o que é bom o que é saudável porque você não está acostumada você vai introduzir você vai ficar esquisita pega a pessoa ela é uma carnivorona e aí você quer que ela vire vegana porque o veganismo vai salvar o mundo heal the world vamos embora e aí a pessoa vira vegana o que ela faz senti fraqueza caiu meu cabelo fiquei deprimida não consegui trabalhar é uma lista de problemas aí vem o vegano chatão e fala você fez uma transição errada você comeu impossible burger não sei o que lá mas às vezes na visão do Ayurveda não é isso a visão do Ayurveda é você não fez uma transição carinhosa o suficiente o corpo ele precisa de tempo e o tempo do corpo é muito mais lento do que o tempo da internet então eu falo pra todo mundo todo processo que vale a pena demora pelo menos um ano porque sim porque a biologia é lenta não tem jeito a gente pode fazer tudo ficar mais rápido mas a biologia a adaptação biológica ela é mais lenta e aí a gente tem que ter uma virtude que quase ninguém tem hoje em dia que chama paciência a ideia de que você fala pô Matheus mas eu já tô fazendo isso durante um mês inteiro sim e aí é aí que eu não tô sentindo minha vida não mudou completamente sim porque seu problema tem 45 anos e eu não sou o mágico de Oz até porque ele era fake então tipo não tem porquê não tem como você tem que ter paciência o tempo do corpo é bem lento é bem gradual espero que isso esteja claro vamos adiante esloca número 50 então pra terminar a leitura de hoje que são 41 e ainda tem mãozinhas levantadas e eu tô super responsável com o horário ele diz o seguinte caraca isso aqui também é uma junção de 18 consoantes Deus me livre maravilha então é cramena a palavra cramena você vai ver essa palavra várias vezes aí cramena cramena aqui também a palavra cramena significa gradualmente gradualmente cramena apatita apatita significa diminuir apatita significa diminuir doxaha né coisas que geram desequilíbrio no seu corpo cramena upatita isso aqui é beleza poética pura na verdade é beleza do sânscrito que eu acho que pode passar desapercebido pra vocês às vezes ele usou a palavra apatita e ele usou a palavra upatita a palavra apatita ela tem um significado a palavra upatita tem outro mas elas são parecem a mesma palavra então em termos de poesia fica muito lindo porque fica cramena apatita e aqui fica crameno apatita gunaha gunaha são as características as qualidades das coisas e aí o que ele está para onde ele está indo aí cramena apatita você vai diminuir gradualmente doxaha o que gera desequilíbrio cramena upatita upatita significa juntar enquanto apatita significa diminuir upatita significa acumular juntar gunaha a qualidade a propriedade santo yanta punar bhava bhavam aprakampya bhavantitya essa parte eu ainda nem parei para olhar então vamos olhar ela juntos então quando você pega você vai diminuindo o efeito da coisa ou o hábito ele está repetindo mais ou menos a mesma coisa quando você diminui aquela atividade gradualmente o ruim o doxaha ele também cramena upatita devagarzinho ele vai diminuindo também quando você faz isso você diminui o efeito ruim você vai fazer apatita dosha você diminui o dosha e você faz upatita guna você aumenta o guna aumenta a qualidade digamos assim a propriedade ele aqui está usando a palavra dosha como antítese da palavra guna como antônimo é assim que fala como antônimo da palavra guna que não é um uso muito comum para vocês normalmente a gente fala dosha vata pitaka paradias tamas e a gente fala guna snigda guru chita e tal e tal aqui ele não está usando essas palavras dessa maneira ele não está falando de vata pitaka ele está falando de dosha algo que gera problemas e ele está falando de guna algo que tem uma qualidade legal então diminuindo devagar as coisas você vai diminuindo devagar o desequilíbrio só que quando você diminui o desequilíbrio pelo menos na ordem que ele está botando kramena apatita dosha você diminui o problema parece que ele está sugerindo que naturalmente você vai aumentar o guna você aumenta o negócio o efeito bom o que eu acho bonitinho disso é que a gente estava falando disso na live de ontem com a Bruna a Bruna estava falando a Bruna Fornazari estava falando sobre como você fazendo alteração alimentar ela prefere em vez de ficar focando na coisa ruim ela bota uma coisa boa é tipo vamos botar coisas melhores que as coisas melhores já vão afastando a coisa ruim naturalmente parece que o Samhita ele está te apontando numa direção que é se você focar em uma das duas coisas ele não sabe parece que ele está dizendo qual das duas coisas mas parece que se você focar em uma delas a outra meio que já vai acontecendo naturalmente se você diminuir o negócio que é ruim parece que o bom vai acontecendo naturalmente eu acho que vice-versa se você começar a aumentar a coisa boa a ruim ela também vai diminuindo parece que tem uma gangorrinha aqui que ele está sugerindo Santa então Santa Yatia deixa eu ver aqui o meu comentário para eu não me confundir com isso aqui caceta é muito comentário ah não esse esloca aqui é pouco o esloca anterior tem tipo uma página inteira de comentário tá bom esse aqui está menorzinho ele está corroborando o que eu falei dosha aqui são as coisas que são feitas sempre que não são saudáveis Kramena Purva Uctena Kramena Purva Uctena eu acho que é para você fazer devagar mesmo Upatita Kshayam Nita então Upatita eu já tinha falado vai diminuindo não Apatita desculpa Kshayam Nita vai diminuindo naturalmente Gunas Chah Patye tá vendo ele fez aqui no comentário também essa oposição entre Patye e Apatye Kundosha e Guna Kramena Purva Uctena Upatita Vrubhim Nita Santaha então é quando você aumenta então ele está botando Santa junto com a expressão anterior Santa Purushana Yata Sankyam Punar Bhavam Yantido Shah Gunas Chah Prakampia eu não sei exatamente o que que significa isso deixa eu ver aqui Prakampia Prakampia é uma coisa que é gerada é uma coisa que é deixa eu botar isso aqui nas minhas anotações para eu não errar isso cadê ele Prakampia Prakampia é uma coisa que gera tremor olha só Prakampia de Kampa ela gera tremores que loucura não tem nada a ver com isso aqui Prakampia Bhavantitia agora eu acho que eu entendi porque aí você chega num estado que você não tem mais você não treme mais você chega num estado de estabilidade cara eles são muito foda tipo ele fala ele fala que você vai chegar num lugar de estabilidade dizendo que você não vai gerar tremor a palavra Kampa a gente usa literalmente quando a pessoa treme né então por exemplo parksonismo e tal e tal a gente tem tem um sintoma que chama Kampa aí a gente chama de Prakampia né gera tremores aí eu tô tipo assim mas eu tô pensando será que a pessoa vai ficar com tremores e tal mas não ela não vai ficar com tremores é que ela vai parar de ter de oscilar digamos assim deixa eu ver se eu não tô falando besteira desculpa gente mas é que né sânscrito em poesia né eu quando eu lia português em poesia já era difícil eu acho que é isso mesmo punar bhava vama pra campear é isso a pessoa ela vai diminuir os efeitos negativos os dosha eles vão diminuindo kramena devagarzinho os efeitos positivos vão aumentando devagarzinho até que você chega num lugar né você 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 não tem mais pra campia você tá estável digamos assim bhavanti tcha eu acho que é isso deixa eu ver se o comentarista ele fala mais alguma coisa só pra dar uma luz e a gente fecha por hoje e aí eu ouço vocês tô vendo um monte de mão levantada espero que eu não tenha confundido a vida de todo mundo é gunas tcha pra campear stira bhavanti então ele o comentarista deixa bem claro então então gunas tcha pra campear então você aos poucos vai melhorando né você vai melhorando o estado de saúde de benefícios né com a palavra guna sendo usada nesse contexto aqui stira bhavanti então a pessoa fica stira ela chega num estado de estabilidade e não de instabilidade de saúde deixa eu ver se o segundo comentarista ele acrescenta alguma coisa tatra dosh kramapachita santo punarbhava yanti yatha punarnot padiyanti tatana shianti tyartha gunastukramenopachita já falamos disso santo pra campear bhavanti é isso que ele está falando mesmo santa apra campear você chega num estado que você não tem mais essa geração de tremores yatha punarna shiante yatha vardanta e tiarta você chega num estado de estabilidade eles estão falando todo mundo a mesma coisa então beleza vou considerar essa discussão encerrada então confuso pra caceta esse esloka mas ele diz assim resumindo pra caramba pra você e conectando com os eslokas anteriores então no próximo esloka a gente vai falar sobre equilíbrio e desequilíbrio e tudo mais a gente vai continuar isso na leitura da semana que vem mas ele estava falando nos eslokas anteriores que quando você for parar os hábitos insalubres você deveria fazer isso devagar se você for adaptar hábitos novos saudáveis você deveria fazer isso devagar também toma cuidado pra não fazer nada subitamente então se você fizer alguma coisa sarraça de maneira forçada de maneira súbita de maneira precipitada você pode gerar problemas doenças de asatme avicara ou satme avicara doenças de hábito ou de falta de hábito e aí ele completa ele está completando o raciocínio anterior ele diz se você fizesse essa transição gradual você vai ver que os problemas gradualmente vão diminuindo os benefícios vão gradualmente aumentando e a pessoa chega num estado que ela está mais estável de saúde basicamente é isso que ele está dizendo de uma maneira totalmente rebuscada e confusa e complexa mas é isso que ele está querendo dizer que o Vagbata quis dizer aqui na minha leitura na minha interpretação o que para vocês talvez seja óbvio mas às vezes a gente esquece o que ele está defendendo aqui quais são as duas palavras mais importantes da leitura de hoje primeiro o conceito de satme e asatme costume e não costume e segundo o conceito de kramena isso aqui kramena kramena é uma defesa da gradualidade do processo de transformação que eu faço sempre e que é totalmente contra a corrente do mundo hoje em dia que a gente quer tudo para ontem botando a transformação no instagram olha como eu era olha como eu fiquei e aqui não dá para fazer isso a gente faz isso no Vida Vida faz as pessoas vêm e contam história caramba minha vida não foi mais a mesma eu mudei totalmente e papapá mas em uma semana não sei o que lá em um mês não sei o que lá mas para mim o que é relevante vocês que estavam no GEC passado 30 vocês viram paciente de 2 meses por exemplo tratando retocolite ulcerativa e teve um benefício tremendo em 2 meses mas eu para mim Matheus o que eu estou pensando na minha cabeça kramena tipo se ele está se sentindo bem em 2 meses imagina em 1 ano imagina em 2 imagina em 10 a minha visão para o VV e a minha visão como médico é toda uma coisa só eu fico pensando se o Vida Vida está assim em 4 anos imagina em 20 kramena então isso aqui é uma lição muito importante eu acho que do Ayurveda para a gente que é esses livros estão aqui há 5 mil anos tipo não vai ser uma revolução porque hoje em dia é tudo assim a maca peruana aí você dá 6 meses ninguém fala mais na maca peruana aí é o crossfit aí daqui a pouco não sei o que aí agora é o yoga bowl aí todo mundo faz o yoga na bolinha aí agora é o yoga air aí não sei o que lá e as coisas vão passando é moda não é mais nem a estação é a micro estação é a moda da semana e tal e tal o Ayurveda não tem nada a ver com nada disso não tem nada mais slow medicine sei lá hoje está na moda falar essas coisas slow food do que isso aqui isso aqui mais slow do que isso aqui não tem que é tipo assim a gente vai ler isso aqui que a gente está fazendo agora eu estou lendo eu estou no sétimo capítulo há 4 anos está bom para você? se não tiver vai ver Vikings do Netflix que é mais divertido é mais acelerado aqui tem o gancho no final da live e tal aqui não eu já falo para vocês isso desde o brinco do princípio a gente ri a gente acha engraçado mas é real daqui a 17 anos a gente vai estar terminando o Astanga de Dime talvez entendeu? mas não sei e não me importa essa é que é real se eu morrer antes da gente terminar isso tudo aqui eu espero que vocês continuem nossos netos continuem mas se não continuar eu fiz a minha parte porque olha que bonitinho vou conectar e vou parar de dividir minha tela agora com vocês a real é que o Astanga de Dime não importa o que importa é a sua jornada de aprendizado do Astanga de Dime então a ideia de que terminar de ler o livro é o objetivo final é uma falácia o objetivo é estudar então as pessoas às vezes brigam comigo com esse negócio lá atrás eu fiz uma roda de pergunta lá em Brasília me chamaram em 2018 talvez falaram assim Matheus você pode fazer uma roda de pergunta mas a gente só vai chamar terapeuta e urvédico para te perguntar coisas e eu falei maravilhoso vamos embora como eu sempre faço e as pessoas falavam o que você acha do curso de terapeuta por exemplo de dois anos eu falo não é suficiente e aí caraca nota de repúdio não sei o que lá eu falo meus amores o BAMS não é suficiente tipo não tem como isso aqui é infinito entendeu e aí tiveram pessoas que ficaram chateadas e perguntaram eu estudei três anos você acha que eu tenho que continuar estudando porque estavam tentando formalizar o negócio do Ayurveda e falaram todo mundo que fez o curso agora vai ter que estudar mais dois anos e aí tinha uma galera revoltadíssima mas eu já me formei você quer dizer que eu vou ter que continuar estudando eu falo porra é óbvio que vai ter que continuar estudando como assim eu não conheço nenhum médico que parou de estudar nenhuma enfermeira que parou de estudar nenhum psicólogo que parou de estudar nenhuma nutre que parou de estudar como é que os Ayurvedicos vão parar de estudar isso aqui é tem cinco mil anos de livro pra ler então assim não vai parar de estudar não e aí tem uma galera que são vocês que falam que irado dez anos de curso e tem uma galera que vocês são completamente loucos e loucas né então acho que é bom deixar isso aqui claro na live se você ainda não entendeu é bom você vestir a camiseta da loucura completa e tem uma galera que fala pelo amor de Deus ficar lendo o mesmo livro então assim ano que vem a gente vai lançar o curso de formação e terapeuta do Vida Veda né o curso vai ter cinco anos tipo ninguém vai fazer essa parada vão ter tipo três pessoas fazendo esse negócio entendeu eu tô anunciando o vídeo de Alaia há quanto tempo né eu tô falando eu vou fazer um curso de dez anos de Ayurveda aí tem três loucos que falam eu quero fazer mas a maioria não vai querer fazer e beleza mas tem que ter dez anos pra começar o que as pessoas não entendem é isso o Jiu Jitsu começa na faixa preta o Karatê começa na faixa preta ele não termina na faixa preta a pessoa não vira na faixa preta e acabou agora ela pode tirar férias não é isso aí agora ela entendeu o jogo ela começa o Ayurveda começa quando você termina o básico da formação e eu na verdade nem acredito nisso eu acho que a jornada é infinita eu acho que o trabalho é infinito eu acho que a gente vai ler isso aqui trinta vezes cada vez que eu leio esse livro eu aprendo um troço novo e eu tô lendo o Ashtanga Ruday sem brincadeira eu já falei isso pra vocês várias vezes o Ashtanga eu acho que eu li ele umas vinte vezes no primeiro ano da faculdade de medicina no primeiro ano que eu só lia o Ashtanga depois eu li o Ashtanga o Txaraca e o Sushruta todos eles uma vez por ano desde então esse ano é o primeiro ano que eu não vou completar nenhum deles porque a vida está insana mas eu vou voltar a lê-los muito em breve cada vez que eu leio tem alguma coisa que eu falo velho como é que eles sabiam nessa parada eu fico chocado até hoje eu não sei se vocês ainda ficam mas eu fico bolado eu leio e falo cara como é que o Txaraca cara esse maluco era muito demônio ele tomou alguma coisa ele não tava de normal como é que ele sabia é uma sacada muito genial há 5 mil anos atrás não rola entendeu então assim é só pra dizer que cramena é a palavra de vocês que estão aqui até agora não tem outra palavra fala aí Tati Rocha Fernandes pode perguntar ah calma aí que eu preciso liberar aqui o áudio porque senão você não vai conseguir perguntar não tô querendo desmutar tá pronto a voz está dada a minha dúvida foi lá no início quando o paciente ele tem um agne forte quando o paciente ele tem um agne forte um bala forte ou ele já tá acostumado com aquela combinação que teoricamente seria ruim ou quando ele come só um pouquinho ele não agrava o doixo o suficiente pra gerar sintoma ou ele nem agrava o doixo ele pode nem agravar o doixo e se ele não agrava aí não é um grudahara? cara a sua pergunta é muito maravilhosa e ele não o ashtanga não responde na real a sua pergunta mas a dedução que você tá fazendo é muito boa que é né se o paciente come o troço e ele não sente dor é porque o doixo não agravou o suficiente é porque o doixo nem agravou ou é porque nada acontece tipo assim nada aconteceu então assim o vagabata ele não fala o tcharaca também ele não entra ainda nesse nível de detalhe eu posso dizer eu Matheus eu acho que é impossível você comer qualquer coisa e não agravar algum doixo né se você só olhar pelos sabores você já sabe né dependendo do sabor ele agrava uma coisa e apaziga a outra o viruda por essência a definição dele é ele agrava o doixo e não expulsa o doixo do corpo o que eu acho que acontece é a mesma coisa que acontece quando a pessoa é acorda com coriza e depois de um tempinho a coriza apazigua o doixo agrava só que ele já apazigua logo depois sabe quando você acorda de manhã no horário de capa doixo aí você tá com a cabeça mais pesadinha daquela corizinha por exemplo que é típica de capa aí o dia começa a raiar o sol sai fica mais quente depois de 10 da manhã o corpo dá uma secada vira pro horário de pita por exemplo né então o que eu acho que talvez aconteça mas aí eu tô meio quase mentindo pra você é que o doixo daria uma gravada eu não vejo como o doixo não agravaria mas o corpo da pessoa lida com aquele agravamento ou nem sente de tão forte que é então mas aí eu não sei o jeito mais honesto de eu te responder isso é depende de cada paciente a gente teria que ver porque percebe como ele botou várias categorias de pessoas diferentes aqui também tem a pessoa que tem o agne muito forte tem a pessoa que faz muita atividade física tem a pessoa que tá acostumada com o snigda não é tudo num ser humano só a pessoa tá muito acostumada com o snigda ela tá acostumada a digerir coisas muito pesadas aí você dá um alimento como um viruda que é bem pesado quase impossível de digerir e ela meio que dá um jeito de digerir aquela coisa entendeu então o cara que tá com o agne muito forte o cara que come muito pouquinho por exemplo o que que aconteceu com todos esses caras aqui bem ou mal eles deram um jeito de digerir aquele alimento mas daí é dizer que ele não agravaria o doixo eu não diria o que eu diria é ele não gera dor como ele não gera desconforto eu não partiria do princípio que o doixo agravou pra copa por exemplo mas eu acho que o doixo pode chegar a chaya ele pode gerar um agravamentozinho ali sim mas a gente teria que ver o caso tá Tati eu não sei te responder isso assim em abstrato também faz sim mas ele não gera doença não ele não gera doença então o paciente pode ficar comendo aquela tranqueira lá e não vai ficar doente é que assim o que como eu posso responder isso de maneira um pouco mais complexa adiciona uma camada de complexidade na tua análise se o paciente continuar sendo forte de idade não tem como entendeu pra vida inteira teoricamente ele não ficaria doente qual é o problema disso o problema é que as pessoas envelhecem e a vida tá mudando o tempo inteiro então esse paciente Ceteris paribus ele não teria nenhuma alteração e não ficaria doente o problema é que a vida não é Ceteris paribus vai acontecer alguma coisa com ele e quando acontecer essa coisinha aqui vai juntar e vai fazer uma bomba nuclear pelo menos é o que eu vejo na minha experiência a pessoa diz eu nunca senti nada comendo isso a minha vida inteira aí eu fui demitido do trabalho entendeu aí ela tava acostumada só que aquilo ali tava uma base porque ela tava forte ela tava bem fazendo atividade física aí entrou a pandemia Matheus sabe aí eu tive que parar a academia aí a vida da pessoa vai por água abaixo entendeu a ideia de confiar no okasatmia é tão ruim quanto a ideia de botar antídoto na comida que você sabe que faz mal é tão ruim quanto né porque a ideia de eu vou tomar um café mas eu boto canela né que a galera do Ayurveda aí faz se você bota canela no café você sabe que ele tá gerando desequilíbrio a canela ela apaziga mas e no dia que você tá um pouquinho além do agravamento daquele lá não é só tacar mais canela vai ladeira abaixo entendeu então eu acho que é isso respondi Tati se essa pessoa encontrar um objeto uma barreira a chance dela dar com a cara na parede é maior por isso que esse é o argumento que eu tenho pra todos os meus pacientes malandrões que chegam falando eu sempre fui saudável nunca tive problema nenhum e não sei que lá e eu como essa bando de porcaria aí eu falo imagina se não comesse se tu consegue ser saudável fazendo esse bando de tranqueira imagina se tu não fizesse imagina que tipo de saúde que vitalidade que radiância que essa pessoa não teria você ajuda quantas pessoas o radiante não eu não ajudo ninguém mas eu não tenho problema nenhum então se você se ajudasse de repente você estaria servindo aos outros melhor mas eu encaro a vida de uma perspectiva de serviço então eu acho que você tá bem é você tá bem ajudando todo mundo não é só tá bem pra você tá bem pra você é o primeiro degrau só que se você só pensa eu só penso em mim eu penso não tô passando super mal eu falo mas tu não tá ajudando ninguém o traste então vai se cuidar pra você poder servir entendeu então a minha perspectiva é um pouco essa mas eu venho de um viés de serviço pra observação da realidade faz sentido Tati só pra gente não virar uma mentoria nilaia né isso aqui fala Larissa pastor Moraes tô te devendo um áudio hein Lari vou pagar devo não nego pago assim que puder no teu tempo inclusive a pergunta sobre isso tem vários estudos hoje em dia que falam da transformação de quanto tempo demora tu traz essa questão do ano eu queria saber se os São Ritas trazem alguma perspectiva alguma orientação sobre essa transformação no tempo né ou se também depende do que a pessoa vai mudar de hábito é total total depende do que a pessoa vai mudar de hábito é porque assim tem tantas variáveis nessa equação que você colocou agora né lindamente que é muito difícil a gente saber né porque há quantos anos está enraizado esse hábito como ele é parte da sociedade da pessoa são fatores eu acho que a gente tem que considerar mas os Samiritas não falam tipo vocês não dizem muda isso aqui que depois de três murrutas acabou entendeu não é assim não tipo eu acho que é muito caso a caso e isso está dentro da parte da medicina que é mais arte do que ciência sabe que a gente não vai conseguir quantificar é a tipo da coisa da beleza e da natureza do ser humano né dele começar um negócio e parar no meio porque passou o Saturno Mercúrio está retrógrado vai tudo pra ceta né então tem não é tão matemático eu acho porque eu penso na questão do carinho né até onde é carinho a pessoa continua ingerindo um veneno então quando tu trouxe essa questão de tirar os pouquinhos o que que é esse aos pouquinhos eu fiquei nessa dúvida tá bom ah então o Sushruta Samhita ele te responde esse o que que é aos pouquinhos claramente é que eu não concordo com a visão dele né mas quem sou eu pra discordar do Sushruta Samhita o Sushruta ele fala que você deveria tirar um quarto por dia então tecnicamente em quatro dias acabou a brincadeira pra você entendeu eu Matheus eu tiro o pulso de cada pessoa pra saber e eu penso a minha tendência é dizer que demora um ano mas a maioria das pessoas em dois meses consegue fazer uma base de transformação que precisa continuar durante o resto do ano pra sedimentar isso é outro problema que eu vejo muito também na minha prática a gente faz mudanças rápido mas não consegue enraizar a mudança então a pessoa tá o tempo inteiro brigando com a mudança é a história do Alcoólicos Anônimos a pessoa é alcoólatra pra sempre na minha visão na perspectiva do Ayurveda alguma hora ela tem que parar de ser alcoólatra na visão da metodologia dos Alcoólicos Anônimos você nunca deixa de ser alcoólatra você vai ser alcoólatra até você morrer você vai estar sempre em recuperação eu não humildemente mas a minha percepção hoje tratando com base nos samitas um pouco a minha ideia é que chega uma hora que a pessoa tem que se despir da identidade e isso tá mais no caminho de realização do que é a atma e tal e o que é a vida e tal do que ela carregar um rótulo pra sempre mas o quanto tempo isso demora é foda porque se você vive numa sociedade que todo mundo é carnívoro e aí você vira vegetariano e a sociedade inteira diz pra você todo dia que você tá errada ou errado talvez demore mais tempo pra você enraizar né agora se você nasceu numa ecovila seus pais eram hippies seu nome é cristal sua irmã chama lua todo mundo é vegano todo mundo medita todo mundo é iluminado porra aí você fala eu quero mudar o hábito vai ser fácil beleza entendeu sei lá eu tenho vários amigos que são cristal e lua que é uma galera bem hippie da década de 60 e aí você já é criado na comunicação não violenta sua vida é perfeita os seus pais deixam você sujar as paredes eu acho que a velocidade de tudo é diferente do que se você é criado numa família que o sofá é branco e não pode sentar senão você suja o sofá eu falo isso porque eu fui criado nas duas famílias eu tenho as duas referências na minha criação e é muito bizarro não pode sentar no sofá que é branco porra eu tenho 30 anos eu não posso sentar no sofá da casa da minha avó até hoje tá entendendo? tá entendendo? você vai ter sempre 14 anos entre 7 e 14 pra sua avó não tem jeito obrigada imagina tamo junto fala Eli pra fechar o chato Eli muda a vida de todo mundo agora com a sua pergunta vai bom eu ia te perguntar o seguinte quer dizer vou te perguntar eu tenho várias restrições alimentares então assim cada vez que eu descubro algum alimento saudável que eu consegui inventar alguma comida legal gostosa nossa eu fico super feliz e assim via de regra vira a fase da abóbora vira a fase da batata salsa e agora tava na fase da chia no leite de coco e assim eu senti que não sei se foi por isso né mas ontem por exemplo eu dei umas sei lá fiquei meio mal mas eu comi esse negócio não tava me fazendo mal de repente foi até isso mesmo comecei tava todo dia não fui pausadamente devagarinho aí nesses casos que a gente percebeu que na tentativa de introduzir um alimento daí saudável foi um pouco exagerado deu uma zoada o melhor caminho seria vou dar uma paradinha e depois eu reintroduzo novamente assim paulatinamente daí com essa pausa de um ou dois dias será que seria esse o caminho? cara então obrigado pela tua pergunta mas ela é impossível né de responder porque você tá me colocando numa situação de desequilíbrio o astanga ele não tá partindo de um lugar de desequilíbrio prévio né ele não tá dizendo o paciente tem sei lá vata de pramerra ou o paciente tem pita de grahani e ele tem okasátmia e blá 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 então o nível de complexidade do que você tá me falando é tão mais tão maior que é difícil eu te dar uma resposta tipo assim para e volta em dois dias entendeu mas o que é que eu posso te dizer que eu já acho que tá uma cagada esse negócio de ter a fase da abóbora é muito ruim porque você vai né e é muito natural porque você vai cara eu tô confortável eu sinto desconforto o tempo inteiro eu achei uma coisa que não me dá desconforto vou fazer isso aqui né e aí a gente senta em cima daquela possibilidade ali e explora ela até o final só que aí chega num momento que essa monodieta entre aspas ela vai gerar desequilíbrio e aí você perde aquele negócio então no teu caso a minha resposta oficial tem que ser procure um bom profissional de saúde para ver o seu caso entendeu ou procure uma junta médica ou preencha um formuláriozinho e vem pro Jack pra gente botar todo mundo pra olhar o que você tá fazendo e decupar o que tá rolando aí a gente bota você no meio da sala no Jack e você troca uma ideia com a galera mas do contrário é muito difícil assim tem mil coisas que eu preciso avaliar pra te dizer exatamente alguma coisa precisa não te dizer não ser leviano com você que é um ser humano importante né pra o resto da humanidade então para e fica dois dias depois volta aos pouquinhos não é uma receita que vai funcionar toda vez eu acho que introduzir o alimento bom quando a pessoa tá numa situação de costume e tirar o alimento ruim numa situação que a pessoa tá no seu costume tem que ser feito de maneira gradual numa situação que a pessoa tá numa situação de desequilíbrio a gente tem que tratar o desequilíbrio isso aqui tudo que a gente tá falando é mu entendeu porque senão você vai botar o cabotear aí enjoa tira aí é o agora é tudo é queijo vegano aí é o queijo da castanha aí daqui a pouco é tudo leite de só então assim a gente vai ficar e não vai resolver o problema se o problema são doshas que estão muito agravados e eles não saem de nada do corpo é caso de pancha karma é caso de shodhana tiquitza se os doshas estão serelepes mas só precisam não sossegar leão é caso de shodhana tiquitza então não tem como entendeu eu falar tipo ah faz só isso aqui que vai resolver pra você tá bom obrigada Matheus liga pra Catherine Ribeiro pra Tati pro Ricardo Barreto pra Rafa Rodrigues faz uma junta pra avaliar o teu caso pega um grupo de cinco desses aí dessa galera que é mais galera que é mais profissional de saúde todo mundo que tem doutor na frente do nome e tal galera chique então médicos enfermeiras nutricionistas eu nem CRM tenho entendeu então não tô nesse nível valeu obrigada Matheus imagina de nada tamo junto então essa foi a nossa leitura de hoje eu atrasei pra tô tentando mas não foi culpa minha meus amores dessa vez dessa vez eu terminei antes então um beijo pra vocês a gente se vê na quarta-feira que vem quer dizer a gente se vê todo dia agora tamo na jornada saúde é liberdade tal e tal um beijo pra vocês a gente se vê amanhã na quarta na sexta no final de semana no santuário semana que vem semana que vem na quarta-feira tem palestra gratuita aqui em São Paulo quem quiser participar eu mandei no Telegram tô avisando vocês quarta-feira de sete às nove seis e meia abre a porta porque é por ordem de chegada e aí a gente vai fazer uma roda de perguntas ao vivo que é sempre né tipo cara ver a galera ao vivo é sempre bom beijo pra todo mundo a gente se vê na próxima semana raga adirogan satatano shaktan se shakaya prasurtana se shan auçukyam oha ratidanjakhana yopurva vaidhyaya namostu tasmai beijo jamsadu britanam bhadrammaga mashalinam abdhammaga